Continuando com o assunto de programação de algoritmos no VBA, a gente, nas últimas videoaulas, paramos em comando do while, como se coloca o do while com o condicional if, como colocamos esses comandos para fazerem as células rodarem com determinadas operações simples. E, a partir dessa videoaula, a gente começa, então, a colocar um pouco mais de complicação em cálculos de uma parte da matéria chamada como séries matemáticas ou como sequências matemáticas. Continuamos ainda nesse assunto no capítulo 3. Então, a gente tem lá no capítulo 3 exatamente uma parte que é a de sequências matemáticas. Então, é discutido lá no capítulo exatamente como se programam, por exemplo, séries, séries harmônicas, como que as séries, na verdade, matemáticas infinitas se transformam nas chamadas funções seno, cosseno, exponencial. Então, tudo isso é discutido de maneira bem tranquila, com exemplos tranquilos no livro. No nosso caso, o interesse, por exemplo, vamos fazer aqui como ficaria a primeira série mais simples que a gente conhece, que é a soma dos números naturais. O que vocês devem sempre ter em mente é, quando se depararem com esse tipo de problema, procurar nos números qual ou quais deles representam ou estão representados pelo contador que você vai programar. Então, o grande segredo da série matemática é você colocar o contador do do while de forma que você represente esse contador na série que você está programando. Então, vamos fazer aqui, na prática, no papel, para vocês verem como que a gente constrói um programa onde eu quero somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, e eu quero colocar essas somas parciais, por exemplo, nas células. Então, para a gente fazer isso, vamos começar, então, dimensionando as variáveis como sempre a gente faz. Então, a dimensão, nesse caso, é exatamente a dimensão da série que você quer fazer. Então, por exemplo, nossa série, nesse caso, é 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim por diante. Então, a questão é, cadê o contador aqui? Onde eu posso colocar o contador I? Se a gente lembrar que o contador I marca exatamente posições de células, você pode reparar que quando I é igual a 1, ele representa exatamente o primeiro termo natural. Quando I é igual a 2, ele representa o segundo termo natural. Então, a gente mais ou menos já entende, dos vídeos passados, que uma soma é sempre o que ela tem na memória passada, mais o termo novo. Nesse caso, especificamente, o termo novo é o próprio contador. Então, eu tenho o próprio contador como o termo novo que deve ser adicionado à minha série passada. Então, nesse caso, como ficaria, então, o programa? Então, o programa, vamos colocar aqui, subsérie. Que variáveis que a gente tem aqui nessa subsérie? Então, eu tenho aqui nessa subsérie a variável contadora, que é o nosso I. Então, o I contador. O que mais a gente tem na nossa série? O número de termos que o cara quer somar. E, por fim, a parte mais importante, que é a soma. Então, vou declarar a variável soma. Ok? Bom, com a variável soma, N e I já pronto, então, a gente pergunta para o usuário quantos termos ele quer somar. Tá bom? Então, uma coisa é, exatamente você observar esse exemplo, vamos supor que eu queira parar aqui. Eu tenho quatro termos, então, por isso que o N é igual a quatro. Eu tenho quatro termos, e o meu contador começa em um, marcando cada um dos termos. Então, enquanto o contador não chegou em N, ele deve pegar a soma anterior e sempre somar com o contador que ele tem lá. Tá? Então, a primeira parcela vai ter um, a segunda parcela vai ter três, a terceira parcela vai ter três mais três, que dá seis. Então, ele está somando por parcelas. Então, o primeiro passo, como a gente já viu nos outros vídeos, é você perguntar para o usuário, com a caixa Input Box, quantos termos ele quer que faça parte dessa série. Então, você inicializa, por exemplo, o contador, que vai começar do primeiro termo, e você inicializa a soma, que no primeiro passo vai ser zero. Ok? Então, enquanto esse número de termos não chegou no número de termos total que o cara quer somar, você faz o quê? Você pega o número de termos e aí você vai somar com o valor que tem lá antes. Então, por exemplo, você pode pegar S igual, no primeiro passo, S é zero, S mais I. No primeiro passo, o I é um. Eu quero guardar esses valores na célula. Então, nesse passo, eu coloco que a célula da linha I e da coluna A, que é o número 1, recebe a parcela que você acabou de somar. Feito isso, ele está preparado para pedir o próximo número. Na verdade, ele não vai pedir nenhum número. Você está vendo que ele está gerando automaticamente. Então, ele vai para o loop. Ele vai fechar nesse bloco o loop. Esse é um bloco importante, que é o bloco chave, é exatamente o núcleo do programa. Ok? E aí, você vai... Você pode deixar lá no final, ou você pode até colocar um message box, se assim você preferir, dizendo que a soma total é... Eu ponho o Izinho, S. E termina a programação. Ok? Então, veja bem que a gente começou lendo. Inicializamos porque o primeiro termo é o número 1. Zero porque antes desse primeiro termo, a soma é zero. Enquanto os termos não chegaram no final, ele pega sempre o anterior e soma um novo número natural, que é o contador. Com esse número, eu jogo na célula para eu ver a parcela da célula que está sendo somada. E aí, aumenta o contador de 1, para ele voltar e pedir o segundo, o terceiro e assim por diante. Bom, importante, então, é aquele fato de a gente testar esse algoritmo antes de programar, que é o chamado teste de mesa. Você vai simular no papel exatamente o que está sendo feito no computador. Então, o que você tem que colocar? Primeiro, todas as variáveis. Então, você vai colocar lá N, número de termos. Você vai colocar o próximo termo que está aqui, que é o I. Você vai colocar a tua soma. E você pode colocar até as células para você ver exatamente qual as células que você está imprimindo na hora de programar. Então, vamos fazer com N, por exemplo, igual a 4. Então, nesse passo aqui, você tem que ir linha por linha e vai te canto. N igual a 4. Ok, N igual a 4 está aqui. Depois, você mandou o computador colocar I igual a 1. Você vem aqui e coloca I igual a 1. Próximo passo, você mandou o computador colocar zero na memória. Zero na memória. Vai colocar alguma coisa na célula? Não, porque você vai entrar agora no do I. Vai entrar no loop. Então, passa-se um traço e aí você vai, porque já preencheu as colunas principais. Então, você vai vir agora onde? Qual a regra que você manda ele fazer? Pegar o S anterior, que nesse primeiro caso era zero, e somar com o atual I, que nesse caso é 1. Então, o que a gente faz? A gente sempre risca da memória o que tinha lá antes. Por quê? Porque mata-se o antigo, esquerda recebe a direita. Então, o que você tem em S, você apaga e no lugar coloca S mais o atual I. Quanto é o atual I? O atual I é 1. Então, zero, você vai matar o zero. E no lugar dele vai ficar o quê? Zero mais 1. Zero mais 1 é 1. Então, aqui embaixo vem o número 1. O que você manda ele fazer em seguida? imprimir na célula. Então, aqui, na célula 1, 1, porque o I é 1, você vai imprimir 1. O que mais? O passo de baixo, você mandou apagar o I, somar mais 1 o que tinha lá. Então, esse I, que era 1, virou 2. vai bater em loop e vai voltar no do I. 2 é menor ou igual a N? Ou seja, 2, que é o que está aqui no nosso teste de mesa, é menor ou igual a N, que é 4? Sim. Então, como 2 é menor ou igual a N, ele faz de novo. Faz o quê? Pega o que você tem na memória S, que era 1, soma com o atual I, que é 2. E joga onde? Em próprio S. Então, 1 mais o contador 2, dá 3. Então, em S vem 3. O que você manda ele fazer aqui? Pega o 3 e joga na célula. Então, aqui, a célula contador, que é 2, coluna 1, recebe 3. Próximo passo, o que você manda ele fazer? Aumentar o contador. Então, esse contador já era, virou, e mais 1, que é 3. Vai bater no loop, vai perguntar, 3 é menor ou igual a 3? Sim. 3, me desculpa, 3 é menor ou igual a 4? Não. Então, ele tem que entrar mais uma vez. Então, você vai pegar, ele vai fazer o quê? Pega o da memória, 3, soma com o atual contador. 3 mais 3, 6. E joga onde? No próprio memória S. Então, aqui vai vir 6. Veio 6, o que você vai fazer agora? Mandou jogar na célula. Então, você vai vir na célula, 3, 1, e jogar 6. Por fim, você vai aumentar o contador. Aumenta o contador, mais 1. Virou, 4. Vai voltar e vai perguntar, 4 é menor ou igual a 4? Ele está aqui no espaço. Sim, é igual. Ele não é menor, mas é igual. Então, faz mais uma vez. Faz o quê? Soma contador com S. Espaço aqui, Soma contador com S. Dá 10. E joga onde? Na caixa chamada S. 10. O que você manda fazer depois? Manda colocar na célula. Então, a célula, 4, 1, recebe 10. E aí, aumenta o contador de 1. Virou 5. E aí, ele vai voltar lá e perguntar, 5 é menor ou igual a 4? Não, é maior. Então, sai fora. Então, para você, ele vai ter o quê no S quando ele entrar aqui nesse message box? 10. S é o nosso S final. Então, lá na mensagem do cara, vai aparecer exatamente no message box S igual a 10. E nas células, vai aparecer preenchida 1, 3, 6 e 10. Então, é desse jeito que você aprende a fazer programação em qualquer linguagem, não só em VBA. É exatamente você criando o teste de mesa, criando características para você testar o programa. Vamos ver um segundo. Aqui a gente tem, então, o algoritmo. Esse é o algoritmo que eu estava falando. Na verdade, aqui nesse algoritmo, eu ainda coloquei um termo para você perceber que você pode, no caso, você pode exatamente criar variáveis para guardar o contador. Não precisa, como você viu, eu coloquei direto, mas se quiser colocar um novo termo, uma nova variável, pode para guardar o valor. Tudo bem? Uma outra série muito utilizada é a série conhecida como harmônica. Essa é uma série importante, é uma série que é utilizada para você verificar crescimento de fenômenos, crescimento de música, parte de música usa muito esse tipo de série. Então, é uma série amplamente utilizada e também para você verificar, por exemplo, taxa de juros, essas coisas a gente usa, acaba utilizando de noção de séries como a série harmônica. Tá legal? Então, como que a gente faz com a série harmônica? Eu vou fazer, então, com vocês aqui também série harmônica no papel para testar o teste mesmo. Então, lembrando da série harmônica, a gente tem lá que uma série harmônica quando ela é da seguinte forma, 1 mais meio mais 1 terço mais 1 quarto e quanto essa série vai até o infinito. O desafio, novamente, é você enxergar onde está o contador. Como nós temos aqui cada parcela, aqui seria contador como 1 que é a primeira parcela, contador como 2 que é a segunda parcela, contador como 3 que é a terceira parcela. Bom, será que vocês já perceberam onde está entrando o nosso contador? Se você colocar o 1 aqui embaixo, você vai perceber que o contador é, na verdade, todos os termos que estão abaixo da divisão. E aí, a parada é quanto? por exemplo, se eu quiser parar aqui, n igual a 4. Então, qual seria a jogada? Qual a estratégia da programação aqui, então? Ora, o passado seria o que você tem na memória, então, a nova variável s seria o passado mais 1 sobre o contador. por quê? Porque 1 sobre ele eu faço a soma. Então, essa é a parte principal do algoritmo da série harmônica. Então, como ficaria o programa, então? Vou colocar aqui sub harmônica. quantas variáveis a gente teria aqui, então? De novo, o n, que seria a quantidade de termos total que você quer, o contador que muda para cada termo, e em relação ao algoritmo anterior, aí vem uma diferença. o s não pode ser integer, s tem que ser single, por quê? Porque eu tenho uma divisão, se eu colocar s como integer, vai dar tudo o número inteiro e daí dá errado. Então, no caso aqui, eu vou colocar n para ele ler o valor, tá? Então, aqui a quantidade de termos que o cara quer entrar, ok? O que mais? Quero colocar o contador como um, a soma antes dele entrar aqui, a soma anterior é o quê? É zero. Então, vou colocar soma como zero. Aí, eu entro no do I, que é a repetição, é o número de voltas. Então, enquanto o contador não chegou no número total de termos, o que ele deve fazer? Ele deve somar um sobre o contador. Então, eu venho aqui e coloco soma recebe a soma anterior mais um sobre I. Guardo nas células, eu quero ouvir essas parcelas nas células e aumento o contador para ele buscar o próximo número e calcular. Coloco no loop e aí, posso colocar uma message box para me mostrar a soma total, que seria o S. Soma total. Rizinho S. Termino o programa. De novo, quem que é o núcleo principal dessa programação? É o que está dentro do I.O. É ele que faz exatamente a parte de cálculo e por isso ele é muito importante. um teste de mesa? Vamos fazer um teste de mesa rápido então. Então, aqui vamos separar aqui como teste de mesa. No teste de mesa, a gente coloca as variáveis que são necessárias. Quais são as variáveis do nosso problema? Então, as variáveis que a gente tem aqui são o N, então você vem aqui e coloca N, o I, que é o contador, coloca o I, o S, que é a soma dos termos e as células. Então, vamos lá. Vamos fazer para N igual a 3, por exemplo. supondo o N igual a 3. Você está mandando ele ler, ele lê o N igual a 3. Pegou o I igual a 1, ok? Então, vem aqui na minha tabela I igual a 1 na memória. Mandou colocar S igual a 0. 0. Vai alguma coisa na célula? Não, porque o próximo passo ele vai entrando do A. Então, aqui a gente, por exemplo, fecha essa linha aqui. O que você manda ele fazer no do A? Eu pego o que você tem na memória S, que é 0, e soma 1 sobre I. O I é 1, 1 sobre 1, 1. Então, mata-se o anterior e no lugar vem 1. Porque seria 1 sobre, se você quiser lembrar, pode colocar assim, 1 sobre 1. Próximo passo, você manda ele colocar esse 1 na célula. Então, aqui na célula, 1, 1, 1, você vai colocar 1. E aí? Aí você mandou ele apagar o I anterior e no lugar somar mais 1. Então, como o I anterior era 1, virou 2. Bateu no loop, perguntou, 2 é menor ou igual a 3? Porque o nosso N é 3. É, 2 é menor ou igual a 3. Então, você manda ele fazer o quê? Somar ao S anterior 1 sobre I. Então, aqui, esse daqui morreu e no lugar ficou 1, que é o que estava aqui, mais 1 sobre I, que é 2. Então, ficou 1,5. O que você vai colocar lá na célula? Você mandou ele colocar lá na célula da linha 2 o que você tinha nessa parcela, que é a soma total. Então, na memória dele, ele vai imprimir 1,5, porque ele tem o S igual a 1,5 na memória. Próximo passo, o que ele vai fazer? Você mandou ele no próximo passo, depois que ele salvou aqui, somar mais 1 no I. Então, vai apagar o anterior e vai virar 3. Entrou e mandou ele fazer o quê? Apagar o S e somar 1 sobre I, que é 1 sobre 3, dá 1 terço. Então, esse cara aqui vai embora e no lugar dele ficou 1,5, que era o que você tinha na memória, mais o novo, que é 1 sobre 3. O que você vai colocar na célula? Terceira linha, primeira coluna. O que você tinha lá mais o termo novo. vai aparecer assim, 1 sobre 3. 1, ou seja, o anterior, 1 mais meio, mais o termo novo. Bom, aí, você mandou ele somar 1 no I. O I vai virar 4. Vai voltar no loop e perguntar 4 é menor ou igual a 3? Não. Ele vai pular fora e mandar mensagem de S. Quanto que é que você tem S? Você tem o total dessa soma aqui. Então, S é 1 mais meio mais 1 sobre 3. É isso que o computador tem na memória e é isso que ele vai mostrar na caixa de message box. Tá? Então, esse é o programinha da série harmônica e esse aqui é o bloco principal dele. Lá no livro, a gente tem lá no livro, então, é o seguinte. Esse termo aqui, tá vendo? Coloquei I igual a 1. Coloquei aqui a soma igual a 0. Chamei o novo termo. Veja bem que eu usei de novo o novo termo, mas se você não quiser pode fazer da maneira direta como eu fiz ali no programa, tá? E aí, soma é soma mais 1 sobre I. tá como um novo termo porque eu guardei 1 sobre I no novo termo, tá? Pega a soma guarda lá na célula, aumenta o I e entra em loop para exatamente imprimir os valores. Ok? Vamos, então, lá no VBA rodar o programa para vocês e o resultado. Então, eu tenho aqui o VBA, tenho aqui o Excel, ó. Vou rodar o mesmo programa que tem lá que eu fiz com vocês. Então, vou rodar aqui vamos fazer para três termos também igual eu fiz no exemplo no papel. Três termos, ok, e olha lá, esse daqui que é o message box. Então, ó, é um 1, tá? Depois é um mais meio que dá um e-mail, depois é um mais meio mais o outro termo que é um terço. Então, acaba dando que é 0,33, que acaba dando exatamente 1,83, tá? Enquanto ele estava aqui no loop na parte principal, ele exatamente foi fazendo a conta. Quando ele saiu, além das células estarem preenchidas, ó, ele ainda mostrou o message box para a gente. Então, essa parte aqui, exatamente essa parte que está entrando aqui. Tá legal? Bom, a gente se vê ainda no próximo vídeo-aula, novamente, utilizando para isso o valor, utilizando novamente para isso de mais séries com mais exemplos para vocês entenderem bem como que funciona a parte de programação matemática no VBA, tá? Abração. Abração.